Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe o vosso comentário. Vamos ao vídeo. Qualificação por esta vitória também. Que análise é que faz este jogo com tantos golos? E pergunto-lhe isto porque acredito que se calhar preferia ganhar este 2-0 ou não. A verdade é que foi o jogo que o Porto marcou mais golos hoje, nunca tinha feito 5 golos. É uma, pelo menos ofensivamente, uma excelente exibição do futebol do Porto. Que análise é que faz este jogo? No processo defensivo também foi bom em muitos momentos. Não correu tudo bem, claro que não. Mas na preparação do jogo, aquilo que foi pedido, os jogadores fizeram. Olhando para a organização defensiva, olhamos para o primeiro golo, onde o fiscalinha pede desculpa, que levantou a bandeira e os jogadores pararam. Quer dizer, aqui pede desculpa, mas o golo já tínhamos sofrido e não vieram andar a fazer. O que eu acho que é, acho que não é justo, acho que não é justo. Depois, sobre o Jorge Sanches, parece-me a mim que também há falta. E depois há um erro individual do Marco que assumo na totalidade. O que eu quero quando o nosso guarda-rede está em bola, o nosso sentado está em bola, que os médicos mostrem. E aí faz parte, o erro faz parte do jogo. E quando tínhamos a bola e não foram no nosso processo defensivo. Se o nosso processo defensivo naquele foi a pressão sobre o adversário, o limitar o espaço por dentro, porque é uma equipa que mete muita gente por dentro. Além dos três médios, o Siqueiro, o avançado, tem movimentos muito interessantes em apoio. O lateral direto mete-se, muitas vezes por dentro, dando largura ao Zubkov. Enfim, o Chris Keefe, que jogou na esquerda, que é um médio também com movimentos interiores. Ou seja, muita gente no corredor central, eu acho que nesse sentido, e estávamos preparados para isso. Acho que a equipa trabalhou muito bem naquilo que era a pressão alta, sobre uma primeira fase de construção a partir do seu guarda-redes, onde eles privilegiam isso e não abdicam, praticamente. Por vezes querem atrair para jogar longo, mais quando o central jogou no guarda-redes, como vimos hoje duas ou três vezes, também os jogadores estavam preparados para isso. Quando o guarda-redes sai sobre o central, normalmente é para sair de forma ligada. Ou seja, todos estes pormenores foram trabalhados, foram absorvidos, no fundo, ou absorvida a mensagem de parte dos jogadores. E depois é a dedicação deles, é toda a determinação que tem. Eu acho que o jogo não houve, ou seja, não foi um jogo perfeito, não foi. Houve erros, houve algumas situações que nós temos de continuar a trabalhar para evoluirmos como equipa. Agora, aquelas são as tarefas de cada um deles dentro do jogo, com bola, sem bola, e isso faz parte daquilo que é o nosso trabalho. Agora, tenho que dar uma palavra aos jogadores, porque mereceram esta qualificação. Tínhamos um grupo difícil. Este Shakhtar vocês puderam presenciar. Foi uma equipa que foi crescendo ao longo desta fase de grupos. O Anto Herpia hoje acabou de ganhar ao Barcelona, ok, podem dizer que o Barcelona já estava qualificado, mas acho que ninguém quer perder o jogo da Liga dos Campeões. Enfim, tivemos o nosso mérito, tivemos o nosso sete, merecíamos mais que o Barcelona, merecíamos acabar, na minha opinião, não que os mesmos pontos, mas um pontinho ou outro à frente do Barcelona, mas é o que é, o futebol é isto, olhar para a passagem, dar os parabéns aos jogadores, não aos 11 e os 5 que entraram hoje, mas sim a todo o grupo de trabalho, que é importante referir isto, e continuar a nossa luta agora, olhar para estes erros, trabalhá-los diariamente para, com o Sporting, precisamos dar uma boa resposta já no Campeonato. Ministro, este era um objetivo do Futebol Clube Porto, como é sempre, mais uma qualificação deste Porto também seu, é mais uma qualificação para a próxima fase, sabemos que é muito importante desportivamente e financeiramente para o clube, para qualquer clube português, passar esta fase, agora o que é que segue na Liga dos Campeões para o Futebol Clube Porto? Seguir-se-á os oitavos final. Em termos de objetivos, o que é que... O objetivo é sempre o mesmo, o Futebol Clube Porto, é ganhar todos os jogos, isso não foge à regra, e a seu tempo, quando sair o sorteio, vamos olhar para a equipa que nos vai sair, vamos trabalhar em cima dessa equipa, e os jogadores, com certeza, há uma coisa que eu posso garantir, é eles dignificarem a camisola que vestem, naquela atitude que cada um tem que meter em campo. Isso é inegociável para mim, a partir desse momento, o futebol depois, como sabem, há jogos que nós fazemos, e estou-me a lembrar, aqui com o Barcelona, onde tivemos também um quadro ofensivo muito grande, não fizemos nenhum golo, ou seja, e há outro, se calhar, que não é assim tão grande, e fazemos cinco golos ou três golos, como aconteceu na Alemanha, contra o Shakhtar. Enfim, o futebol é isto. Nós olhamos, aquilo que é o mais importante, não é começar a pensar a médio ou longo prazo, mas sim, olhar para o dia de amanhã, perceber que trabalho é que temos a fazer, perceber que evolução é que cada um tem que ter, incluindo o treinador, para sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Este é o meu lema, não meter metas a médio prazo não vale a pena. Só para terminar, até porque não é amanhã, mas é daqui a poucos dias, é o jogo com o Sporting, pergunto-te isto olhando para o Boletim Clínico, vimos Pepe em dificuldades no final do jogo, não sei se é algo preocupante ou não, mas dá para recuperar mais alguém até segunda-feira? Eu não sou médico, tenho muita pena, eu gostava de ser médico, mas sou treinador de futebol. O que os médicos lhes dizem? Ainda não, acho que eu tenho neste momento, cheguei ao Balneário e vim fazer aqui 15 entrevistas, ainda falta uma, estão-me a dizer que ainda falta uma. Ainda não falei com eles, mas o espírito do Pepe, ele com meia perna joga, por isso o espírito dele, se não puder jogar é porque não pode mesmo, haverá outro que dará o seu contributo à equipa com o mesmo espírito que o Pepe tem.